Meu Deus do céu, parece um bicho de penínsia, né? Tá com quantos meses agora? Um mês. Um meizinho. Primeira vacina da... Chiara. Primeira vacina da Chiara. Naviário Capil e Limão. Fica de olho, mamãe. Fala pra dizer que tem essa linha. Ah, dengosa. A Kess tá chorando. Ah, Estela. Olha esse olho azul aqui. É que faz esse excesso. Olha aqui o olho azul aqui. Vai lá, tio. Que lindo. Nossa. Esse aqui dá gosto, vacina. Olha como a mulher é mais raçuda. Não. Não chorou, não. Não chorou. Se é homem, chora. Se é um cachorrinho macho, vem no bicho. Se é homem, fazia um escândalo. Mas também esse pitbull aqui, ele é muito feroz. É muito feroz. Muito feroz. É coisa mais gostosa. Olha lá, tá tranquilinho, ó, da vacina lá. Olha lá, eu levo o... Ola é... Es...